Manobre com facilidade usando a visão inteligente 360 graus. Quando você coloca o câmbio na posição ré, a visão de 360 graus é ativada automaticamente na tela. Para alterar as câmeras que deseja visualizar, pressione o botão câmera à direita da tela. Na posição drive, a menos de 5 km por hora, é possível ativar a câmera frontal com o mesmo botão. Depois você poderá selecionar a visualização desejada. Além disso, alertas visuais e sonoros ajudam a indicar qualquer movimento ao redor do seu Kicks.